Bem pessoal, esse vídeo é sobre os... Atenando o veterinário, o que eu consegui gravar dela, tá? É, foto, se eu tiver alguma foto, alguma coisa, porque essa semana eu tava sem cabeça pra tá filmando Eu não sou aquelas pessoas que me filmam tudo, então eu tava sem cabeça pra tá filmando ela Tava muito preocupada com ela, mas o que deu pra fazer, assim, na hora que eu lembrei, eu fiz e... É isso aí, viu? Acompanha aí, é lá no veterinário Aí, gente, estamos aqui no hospital veterinário da Rúmula Com o Hemodrama de Atena E a consciência que a pessoa passou, lembrando aqui, estamos aí na volta Rebeca tá dando um vifinho a ela E... Estamos aqui aguardando, né? Vamos lá, gente... 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 Sei lá qual é o nome... Pra ver se ela tava com a doença do carrapato Às vezes ela tava com a doença do barco, mas é porque... É o nome do barco... Tá com a doença, né? Tá com a doença, né? Tá com a doença, né? É o nome do meu... Quer que eu deixe ela, não sei... Não, tá com o seu... Ah, é bom que já tá raspadinho, né? Tá com a doença, né? Tá com a doença... E ela é chique, já tá tocando muito... Ai, que filha... Sim, é o maior... Ai, que filha... Tem que melhorar pra fazer mais vídeos... Por aí, moça... Menino, tu é desse também... Tem uma veia desse... É... 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 Ai, que filha... Ai, que filha... Ai, meu Deus do céu... Ai, eu vou londer a cara da minha filha... Menino, eu tô famosa, hein? Que chique... É a pena... Arrasou... Vou passar o ano... Calma, calma... Calma... Eu tô caçando com a nuca... Eu dei aqui... Tu... Você é desse tamanho... Não tem ideia de ver... Eu tô... Eu tô... Tá muito foda... Vai explicando... Tô nervosa... Tá muito foda... Ó... A gente se escondeu, estou tranquilo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não sei o que eu tô comendo. Não, não. Demora muito tempo, não? Não. Não, não. Deixar minutinhos. Assim, pra mim, não demora. Não, não. Então, vamos lá. Se quiser, eu segura. Se quiser, eu segura. Se quiser. Se quiser. Já viu esse carrapato, né, Rô? Já. Inclusive, domingo, a gente achou um na pata. Porque é difícil a gente ver por causa do pelo. Aí a gente já deu, no comecinho, até essa doutora tá aí, tá, Patião? Bom, esse momento aí é o momento que ela colocou a bolsa de soro subcutânea até, né, por debaixo da pele. Até naquele dia, até aquele dia, eu não sabia o que era isso. Mas é isso aí, acompanha aí. Ai, meu Deus, que coisa mais linda de tia. Ai, meu Deus, muito bom. Já saiu, foi. O resultado. E o negativo mesmo? Por enquanto, sim. Ai, eu já sabia, sabia. Vai ser melhor, sem dar o seu. Não sei se tu vai pra onde. Tu tá se escondendo de quem, coisinha? Não, dói não, dói não. E eu juro que não dói. Agora vira na pata. A cabeça pra você. Muito bem. Calma, 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 calma. Como, meu Deus? Ai, tia, ai. Calma, calma. Calma, calma. Pronto, tu só vai precisar ficar segurando aqui. Vamos botar um disparadão. Que isso não vai dar. Então, acho que pode ter sido alguma coisa que ela comeu mesmo, né? Pode. Mas, depois, de qualquer forma, é bom. Mas, pra pretender, é que esse é o programa, certo? Já que deu alterado essa plaqueta, tá bom. Se subiu. Pronto, pra o biótico já comprar, se não foi aquele... Já. Pronto. Eu não faço as normas de biótico, agora. Não dá no mesmo horário, não, certo? Não, não, pronto. Foi, foi. Já tive. Tô com uma bolsa d'água aqui, tia. Eita, porra aí. Aí, no caso, vai... Ela vai... Só vai nos copos, né? Daqui a pouco... Primeiro que ela começa a descer. Daqui a pouco tá no bucho dela, você nem vê mais. Opa, aqui, Rebeca. Tô tomando esse cabucado no meu bucho. Coisado. Tá com a bolinha, irmã? Tá vendo? Tu não quer tomar água. Tu não quer fazer nada. E estimula a água, certo? Certo. Se esbota gelo, qualquer coisa... Pronto, eu fiz isso durante a semana. Eu coloquei um pedaço de gelo assim, ela começou a brincar. Tô, tinho. Aí, ela acaba brincando com o gelo, hein, velho? Vai, Atena, tá bom? Fica em pé. Fica aqui, rapaz. Tinha um resultado, né? Um resultado e um negativo, né? Um negativo, né? Um negativo, viu? Aí tá montado aqui no sistema. Vocês querem o papel do resultado? Quero, eu quero. Com a bolsinha. Tava toda espalculhada. Bem, aí a gente já tava saindo do consultório, né? A Atena fez amizade lá, como sempre. E é isso aí. Olha o papel do que eu fiz. Olha o papel do que eu fiz. Essa é a magia, a galinha de mim. Olha a bolsa dela. Deixa eu pegar a senha aí. Imagina, irmã, tá com uma amizade, é? Parece que ela tá abutada com isso. É o som. Tá vendo amizade, é, Atena? Oi, oi, meu filho. Mas, rapaz, que enxerimento. O bebê acabou de chegar, gente. Oi? Graças a Deus deu negativo, né? Hein? Bom. Mas a gente vai estar em tratamento com ela, porque as plaquetas dela estão muito baixas, né, mãe? Tem que recuperar essas plaquetas, né, mãe? E é isso aí, pessoal. Que eu consegui gravar. Que o... Rebeca, na verdade, gravou pra mim. Foi isso aí. Daí porque eu tava sem cabeça nenhuma pra estar gravando. Espero que vocês acompanhem aí a brincalhona da Atena, que mesmo doente não para. Que ela melhore e que seja 100%, né? Pra gente poder gravar muitos vídeos aí pra vocês. Tchau!